Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online Pessoal, eu estou aqui com o Sam Fala galera, beleza? E com excelência gamer Fala pessoal, beleza? Isso aí, beleza, então vamos lá pessoal Vamos mostrar aqui algumas coisas da nova DLC Eu não sou hipster E a gente vai tentar mostrar pra vocês os carros E também mostrar as armas e um pouco das roupas Aí na continuação a gente mostra As coisas que tem a mais Beleza? Então vamos lá E é o seguinte galera Vamos mostrar pra vocês hoje os carros As novas roupas que também tem E finalmente as armas Beleza? E hoje galera Ainda às 5 horas da tarde Vai ter mais um GTA Online Em virtude da DLC Beleza? Então bora lá Quem vai convidar a gente Agora pro apartamento É o Sam Porque ele tá com todos os carros Praticamente pra gente poder mostrar lá Bora lá Ele vai entrar lá Cara, acho que é bom eu guardar meu carrinho lá dentro Tem umas que some estranha aí Será? Mas acho que não some Eu tô numa pobreza de dinheiro galera Seguinte A DLC saiu de repente Ninguém ficou sabendo Então ninguém guardou dinheiro Cara, não tinha dinheiro pra comprar carro Não tinha dinheiro pra comprar nem A faca nova, cara Do jogo Mas beleza Bora lá Deixa eu ver se já foi convidado Já? Não Convida aí, mano Convida pro apartamento Silêncio e Mike Boa Beleza Tô entrando É, mano Eu vou fazer uma visita Ah, galera Pra quem não sabe Finalmente o Sirius Sam Tá morando agora No mesmo prédio que a gente Tá? Passou do nível Bosta Pra nível Chocolate Tá ligado Nossa Você é chocolate, hein Chocolate Bito Tola Quem que chega primeiro aí? Eu Ai, que Ó, mano Como é que faz pra entrar na garagem Que bugou Ah, quem tá na garagem Você solta like a boss, hein, cara Então, bora lá, galera Seguinte Vamos mostrar os carros novos aqui É Nossa, mano Mas, galera O que me chamou a atenção aqui Logo de cara Foi esse carrinho rosa De bitola Aqui, ó É, dedicado Pro Excelência Gamer Ah, dedicado pra mim O cara que comprou Ele falou que é pra mim Arrombado Olha só, galera Esse carro aqui Eu não sei o nome dele Deixa eu entrar Pra ver qual que é o nome dele É só apertar pra baixo Pra baixo É, ele mostra ali em cima Ah, tá Esse daqui é o Lampadate Piguel Isso Olha só Bonito esse carro, hein, cara Bonito, hein Olha Parece aqueles carros Do Mad Max, velho Isso é louco Lembra um pouco O carro do James Bond Não lembra? Antigão Sim, sim, sim Cara, eu falei Que era parecido Com o Citroën DS Antigão, velho Vocês procuram aí No Google Vocês vão achar Tem um Com um farol redondo E tem um igualzinho Isso aqui Igualzinho Tá Esse carro rosa aqui, galera Esse daqui É o Vulcan É o Vulcar Vulcar Wahenner Wahenner Rosinha de bitola Hum, gay Gostou, né Gostou Agora, esse daqui, ó Esse pretão aqui É, galera Seguinte Todos esses carros Não estão na Legendary Motorsport Tá Eles estão naquele Southern San Andreas Não sei o que É o site de carros Mais baratos Tá Mas Não se dudam Todos os carros Estão muito caros Tem carro de 400 mil Carro de 200 mil Não tem nenhum carro Baratinho Beleza Eu acho que o mais baratinho Que tem é aquela Minha chimbiquinha De adesivo lá Bom, esse daqui É o Benefactor Glendale Esse aqui é bem caro Não é? Esse é 200 mil 200 mil Qual que é o de 400? Aquele da ponta ali? É o primeiro O primeiro Um azul Roxo Um azul Esse daqui é de 400 mil dólares Galera Muito caro mesmo É Deixa eu ver esse amarelo Qual que é Olha esse amarelo aqui É bonito, hein, cara Olha É, parece mexicano, né Levantado na frente, né Vapid Blade Esse carro aqui é bonito, hein, bicho Esse é invocadão, cara Esse eu gostei Agora, galera Olha só Que maravilha Que colocaram Na nova DLC, cara Esse Nagasaki Blazer Que é aquele carrinho do Trevor, né Isso, aham Na verdade Na verdade ele já tinha, né Dava pra conseguir Meio Sabe, né Bom, mas é o seguinte Agora você pode comprar ela Sim Por uma bagatela De, se não me engano 69 mil e 500 É E tem esse aqui, ó Esse aqui é bacaninha, hein, cara Parece carro francês, velho Ah, mano Esse carro aqui parece o carro do Mr. Bean, velho É o The Classy Repsody Repsody Legal, cara Bom, vamos fazer o seguinte Tira o O primeiro ali Pode levar Eu tenho que tirar É, você tem que tirar Eu não consigo tirar ele daí Eu vou lá pegar o meu também Tá, galera Mostrar pra vocês o nome dele Se não me engano Acho que é o carro mais barato Que custa 80 mil dólares Uma coisa assim, tá Eu tive que vender o meu Felzer Pra comprar os carros novos Pra você ter uma ideia, né Meu Deus Aqui, ó Olha o do Mike aqui, ó Ah, eu vou mostrar meu Nagasaki também, velho Eu tô aqui fora Lando seu Nagasaki Não Olha Olha que da hora, galera Uh Olha que louco Agora fica tipo um iconezinho em cima, velho Pega aí, pega aí Nossa Nossa, que arrombado, velho Me matou com o meu próprio carro, velho Eu te matei Não, foi sem querer, mano Sem querer, né Eu juro, velho Pega esse aqui, cara É, mano Deixa eu dar uma volta com ele Por causa do barulho do motor Ó, galera Escuta o motor aí E, nossa Olha que carro foda, cara Nossa, que motorzão, cara É, não tô ouvindo nada Mas tá bonito, hein, cara Cadê o... Agora, quando você vê o cara assim Meio de longe Aparece um iconezinho na cabeça, velho Sério? Sério Esse aqui ficou da hora, hein, cara O quê? Esse é Nagasaki Cara, esse é o seu nome Que tá aparecendo pra mim Não, quando a gente aparece Meio de longe Vamos ver Ai, meu Deus Eita, porra Ó, veja se vai aparecer Algum ícone em cima Na nossa cabeça Ó Ah, sim, sim, sim Viu? Sim, sim Ó, esse carro Esse carro tá bonito, hein, cara Pega o teu carro aqui, Sam Vou lá pegar o meu Meu carro? E vamos lá mostrar pra vocês, galera Lembrando do comando Carro explodindo A tensão dele por baixo, velho Like a boss Like a boss, cara Aqui os três carros Aqui, ó Para aí de lá Isso Ó Legal esse carro, né, velho Ele é muito engraçadinho Olha só Bom Vamos lá Eu vou marcar aqui Uma loja de roupas aqui, galera Pra vocês verem as novas roupas, beleza? Deixa eu marcar aqui Bora lá E vamos lá ver Eu não tô com dinheiro Pra comprar as roupas Mas dá pra mostrar de boa Sem preço Nossa, meu carrinho Quase capotou já, velho Você pulou duas vezes, cara Ele levou choque psicológico É, mano Choque psicológico É, mano Tá sentindo um bicho ficando Atrás dele, hein Não é um louco? Seguinte aí, ô Alan Você viu aí Que chegou O dele ser nova E você tá aí gravando Vlog de pijama, mano É, mano Nice pijama, mano É, mano Fica gravando vlog de pijama, mano Aqui, ó Loja de roupas Ponson Bis Ó A maioria das roupas novas Estão com essa mulher aqui, ó Olha só, galera Trajes de hipster Olha só Ecologista Hum Bitola Ó Irônico Olha isso Olha Calça de panterinha Apertadinha Hum Eu acho que essa DLC É pra você, cara É pra você Essa DLC Fábio Aqui, ó Aficionado Parece que é legal, cara Legal Ah, que bitolagem, mano Que isso, véi Olha só Nossa, mano Coloca em artista, mano Olha a calça do cara, véi Artista Nossa Vê se isso é coisa de homem, rapaz Nossa Coloca em elitista Que bitola, mano Olha aí Vamos ver aqui As roupas Sozinhas Deve ter outras coisas também, né É, na verdade São todas as peças que Fazem parte desses conjuntos Que a gente tá vendo aqui, né Sim Não, mas Tem umas regatas novas, hein Tem? Ó Nossa Olha que Nossa Que bitola Onde que é, cara? Aqui, ó Nas blusas Chega aí Camisas polo Olha Paletó aberto creme Que bonito, cara Paletó aberto lagosta Ai, meu Deus do céu, cara O que, mano? Vai interno ou paletó E procura Paletó aberto oncinha Hum Nossa Que bicha É, cara Muito gay, cara Nossa 3.500, velho Ah, cara Eu não vou comprar Porque eu não tenho dinheiro Se não, eu comprava É muito bitola, velho Olha Paletó aberto Camuflado de floresta Que animal, cara Aonde isso, velho? Tudo aqui, cara Nos paletós Paletós Tem lá Paletó aberto Camu Floresta Camufloresta É mesmo, cara Louco isso aqui, né? Jaqueta de couro Vamos ver se tem alguma jaqueta de couro, mano Cuecão de couro Deixa eu ver Ó, avermelhado Ó, jaquetão de couro castanho Couro marrom E couro avermelhado Nossa, cara Que bitola Meu Deus Não, de tigre Não, de tigre Jaquetas de abrigo Agasalho roxo Jaquetas de couro Especial O que é especial? Ah, camisa da Gualavê Rockstar Olha que legal Camisa gravata slim What the fuck, velho? Olha Cheio de camisa com novas estampas, cara Que bonito Olha isso Camisa arranhão Pirâmide Chimpanzé Ó, legal, hein, cara Bigode Bigode é legal, hein, cara Olha aqui, cara Bigode? Muito massa As coisas novas, cara Vou até comprar uma aqui agora Até porque eu tenho dinheiro Essa daqui, ó Camiseta Camisa Vamos ver Gravata slim, ó Comprei Ok, pobre, pobre, pobre Camisas Vamos ver aqui Ah, camisas legais, hein Cara Tem umas camisas aqui Tipo a Kermesse Que eu vou te falar, viu, velho Kermesse? What the fuck, velho? É, mano É, que você vai pra festa de junino Tá ligado? Você pinta o bigode De lápis preto É bem isso Nossa, regatinha Hum Bitola Nossa, velho Olha as calças, velho Sério Vai ver as calças Sério Vamos lá ver, peraí Minha nossa, velho Camisetas Camisas Coletes Coletes Colete vinho Olha esse colete Que animal Olha, cara Tem uns troços Legal aqui, hein, velho Camisas Calças 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 As calças estão muito bitola, velho Que que é isso? Tô indo ver, tô indo ver Peraí Calças Jeans Jeans Olha Sob medida roxa Nossa, cara Dá pra ver que tá apertando o saco ali, velho Cê é louco O Alan ia ficar bem louco com essas calças aí, velho É, mano Ele é bem bitola, né Nossa, ele ia falar Meu Deus, cara Eu não sei nem qual escolher, velho Bem isso mesmo, cara Calça Tem umas calças aqui que tá tensa, hein, velho Ai, caralho Que, mano Pronto Comprei Que que você comprou, mano O cara tá morrendo ali, velho Nossa, cara Mas As calças de terno aqui Parece que as calças do Nerf da Capitinha, velho Toma banho, velho Calça chino Beleza Ui, ui, ui Cara, olha só Precidinho um sapato Onde que tem sapato? Falou família ali Falou alô família Peraí, deixa eu ver Nossa, Sirio-san WTF, velho O que que foi, velho? Ele tá muito bitola Nossa, cara Extrapolou a bitolagem em você, hein, mano Extrapolou a bitolagem, mano Ai, cara Meu Deus Que coisa mais horrível, cara Olha aqui Botas Vamos ver botas Quero botar também Não tem de tigre Ah, tem, tem, tem Esse aqui é bonito Não tem de tigre Nossa, cara Tênis de skate, vamos ver Vermelho Tênis de pano Ah, perfeito Chinelos Vamos ver Deixa eu ver Chinelo, não Uma relógio Sapatos náuticos Hum, que sapatinho de bitola, mano Muito bitola Tá louco Calçados esportivos Louco, cara Pera, deixa eu ver Acabou Deixa eu ver aqui Acessórios Cachecóis Hum, que bitolão Esse cachecol, velho Mas cadê minha jaqueta, cara? Ah, às vezes Dependendo da Da roupa que você coloca Gravatas também liberou Algumas Relógios Oi, Mike E aí, mano É, cara Essa situação também é alterada Hoje, mano Eu tô pronto pra torcer Na copa, mano Deixa eu ver Todo mundo comprou A camisa da gravata, cara Que mais Ah, mas ela é muito massa, cara Olha só Nossa, cara Olha esse Sirius Samuel Que bitolão Ai, nossa Caraca Que bicha, velho Vou ter que trocar aqui Beleza, óculos Olha aqui, ó Óculos Olha isso Olha isso Olha isso Óculos, cara Óculos É verdade Qual? Aviador Hipster Eu tô pegando Aviador Lente preta Vamos ver aqui Óculos de hipster Olha, tem uns legais Tem, cara É mesmo? Tem Óculos de hipster Tem uns bem legais, hein, cara Docks marrom Docks pretos O que é docks, cara? Ah, é óculos Beleza, cara Bora então lá mostrar As armas novas, então? Bora Eu só vou ver Nossa, dava por cachecol, mano Hum, não botou Coloquei agora Agora sim, hein Ah, seus bitolão Cadê óculos? Já perdi meu boné Ah, não, óculos Tá Ah, volta o boné Que legal Bicha, tá barato Só dentro do carro Ó meu carrinho novo, galera Ó Ai, quase bati Por que que eu fui Colocar essa roupa, hein, cara Agora eu tô falando Igualzinho, cara Roupa de bitola, mano Não, não sou hipster Eu também não sou hipster Eu não sou hipster, mano É, mano Aqui, ó Bom Ai, que Nossa, você é esse Verde e amarelo? Sim Que viado Nossa, cara Hum, lindo É Essa DLC Você devia chamar DLC dos bitola, mano Sim, mano Olha que filha da Cara Eu pensei que a gente Tivesse arrumado Esse NPC Esse NPC arrombado Cara, arrumou Porra nenhuma, cara Tá indo contra mão? É, mano Contra mão, ó É contra mão Onde que tem Onde que a gente vai agora? Amonation 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 Ah, eu vou conseguir Seguir algum de vocês, cara Tem gente que fumou um orégano Deixa eu marcar aqui Então me sigam Me sigam Masquebá Vem Masquebá Não Eita Vamos lá Tô prontinho pra torcer, mano Você não tá ligado Nossa Tirou a placa Nossa, cara Eu tô dirigindo muito bem Esse meu carro Olha Tá aparecendo uma setinha Agora em cima do carro Sim Que louco, cara Olha E aí Que batida também, cara Nossa Atropelei um monte de gente, cara Chega aí, mano Tá aqui Ai Batendo no meu amigo Nossa Me atropelaram Chegaram na Amonation Oi Sai daí, maluco Sai Batendo nos outros The fuck, velho Foi sem querer, mano Tem um motorista maluco aí, mano Aff, meu carrinho tá preso, mano Vai Bora Boa Vamos lá Vamos lá ver as armas, mano Vai, vai, Twinkle Nossa, a gente vai chegar na Amonation O cara vai dar risada, mano Com certeza Vai falar aí, mano Eu tenho uma arma específica pra vocês O que que esses bitolos querem com arma, mano? Capacete Capacete Noooom Gay Cadê, peraí Cara, eu tô perdidaço de vocês, cara Vem cá Tô indo, calma aí, mano Só vem pra esquerda Cala, adora esse Tames É, o Serio Sam se achou no jogo agora, mano Aff Isso que tava faltando pra mim Delce linda Vixe Maria Que bitola Bom Vamos aqui na Amonation então, galera Mostrar pra vocês aqui, ó A arma nova Qual que é a arma nova, você sabe? A darga da cavalaria E a pistola vintage Vintage Cadê a pistola vintage? Lá no canto direito superior Olha aqui, galera Olha aqui, galera Nossa Olha aqui, galera Essa daqui é arma nova Olha o tamanho da faca, velho Bem legal, né? Ih, de pistola, é? Uma pistolinha? Sim Ah, tá Certo, essa aqui, ó Tinha uma pistola vintage Isso aí Olha a faca Nossa, velho Mas, Mike Você tá bem bitola, hein, mano Pelo amor, hein Eu vou torcer, mano Vou torcer pro Brasil, mano É, mano Torcer pro Brasil, mano Olha o Sully esfaqueando, velho Sai fora Não vem testar em mim Seguinte, então, galera Nós vamos ficando por aqui Eu sei que esse vídeo Ficou um pouco monótono Porque tem que mostrar as coisas, né? Principalmente mostrar roupa Que às vezes é um pouco mais Delicado Será que você me entende, né? Gay Nossa, agora que foi ver Que eu coloquei um chinelo, mano Ó Tô lá Tô lá que é pedreiro hoje, mano Nossa, olha aí Deixa eu tirar no teu dedão, mano Não, mano Vai se fuder, mano Ah Você tá muito hipster, mano Você não tá ligado Olha a faca, excelência Olha a faca Olha a faca aqui, ó Ixi Então tá, galera Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like favorito E seguinte Esse vídeo continua Imediatamente Às 17 horas Ainda hoje Então hoje Às 5 horas da tarde Você acompanha de novo GTA Online Beleza? Esse daqui, se não me engano É o cento e... Por exemplo Esse aqui é o GTA Online 1 O 2 sai hoje também Às 5 Ah, mano Eu tive até que parar de falar, mano What? Ah, é Galera No próximo vídeo Nós vamos mostrar pra vocês também Os novos gestos, tá, galera? Que tem bastante aí, beleza? Sim Ah, ah, policial Por favor, policial Não incomode Nossa festinha particular, mano Aff Então é isso aí, galera Não se esqueçam Sempre trazendo pra vocês aqui Novos conteúdos GTA Online E hoje não foi diferente Por isso mesmo Vão ser dois vídeos de GTA Online Ainda hoje, beleza? Então é isso aí Falam tchau aí, Mike Falou, pessoal Até mais Falam tchau aí, Sam Falam, galera Até a próxima Uhul Viu Então é isso aí, galera Valeu E fui A gente se encontra então Às 17 horas Fui